Muita gente me pergunta como é que eu trabalho com esse papel da OPA, papel de decopagem, eu utilizo cola gel para decopagem, aplico diretamente na peça, mas você pode reservar em uma bandejinha, o pincel de cabo amarelo é muito importante para você espalhar bem a cola sem deixar excesso, espalho bem a cola na peça, aqui a figura eu recortei, mas aí você pode também fazer aquela técnica do rasgadinho, depois retirar o excesso, posiciono a figura que eu quero na minha peça, aí dou uma espalhadinha com o dedo, gosto de trabalhar muito com essas espátulas, existe espátula de plástico, mas tem também a de celulóide, que é mais indicada, e do centro para as laterais eu vou tirando para tirar todas as bolhas e saber o papel, é natural que eu fixo, aí você vai retirando um pano ou um guardanapo e vai retirando um excesso assim, fazendo a fixação do papel, utilizo também a lixa espuma, aqui eu estou utilizando a 400, mas pode ser também uma lixa de unha ou também uma numeração dos 320, eu gosto de utilizar bem essa fina né, que é a 400, porque ela não marca tanto para não retirar um pouco da tinta da borda da pintura da peça, retirando aí e ficou perfeito né, vou fazer isso também nas outras figuras, também pode estar fazendo, deixar a lixa um pouco encurvada para que o raio do atrito da lixa seja mais na figura, do excesso de papel do que na peça, utilizo a cola gel para decoupagem para fazer a selagem, mas se você preferir, você pode utilizar também o verniz acrílico fosco tá, eu uso a cola gel porque também depois eu vou, vai tudo uniformizar o brilho com o verniz brilhante, utilizo um rolinho de espuma para tirar as marcas do pincel, e quando você passa o verniz, vai levantar algumas bolhas, eu vou com o secador na temperatura quente, no ar quente, e em cima que o papel estica e fica perfeita a sua decoupagem. e aí e aí e aí